A importância de ter a conferência no Rio de Janeiro, eu acho que tem um motivo até especial. Talvez o Brasil hoje em dia seja um dos principais polos da música eletrônica no mundo e a gente tem acompanhado isso nos últimos anos. E o Rio Music Conference, nesse terceiro ano, vem se firmar com uma das maiores conferências do mundo. Então, para a gente que é carioca, brasileiro, que recebe gente de todo mundo, é bacana você ver que a gente hoje em dia tem uma conferência própria que recebe muito bem a todos e que, de alguma maneira, também contribui com a cena, trazendo gente especializada, informando e ensinando também, de certa maneira, o que a gente faz. Então, a gente está bem feliz dessa iniciativa que é o Rio Music Conference estar acontecendo aqui dentro e a gente poder estar colaborando de alguma maneira. Esse ano, o Ash Quit vai estar levando para a conferência, na verdade, estamos testando na conferência várias novas... É a pré-estreia, né? É a pré-estreia da nossa turnê. Exatamente, várias novidades que vão estar na nossa turnê de 2011, chamada Show Your Love. E nosso amigo Bagalume criou uma tela multi-touch que a gente vai estar levando para a galera. Eu e o Léo, a gente vai estar caprichando em outras coisas no que diz respeito à musicalidade do projeto, que esse ano completa dois anos. Então, você vai ver muita coisa bacana esse ano no Rio Music Conference 2011. Ask to Quit. A gente do Ask to Quit é legal estar tocando mais um ano na conferência, no Rio Music Conference. É uma emoção especial. A gente vai estar tocando na segunda-feira de carnaval. E a gente espera ver todo mundo lá. A gente vai estar tocando com artistas bem bacanas, como o Meme, o Cascade. É o segundo ano que a gente toca na conferência, mesmo sendo o terceiro ano de existência da conferência. A gente tocou no ano de 2009. Na verdade, é o terceiro, né? Porque todos os anos nós participamos, gente. De alguma forma. Mas pra gente, só por estar ajudando de alguma maneira, sabendo que é na nossa cidade, já se torna especial. Eu sou o Léo Janeiro. Sou o Bagalume. Eu sou o Marcelo Sique. E nós somos o Ask to Quit. E nos vemos no Rio Music Conference. Yeah!